Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo, canal Geografia e plataforma Gabarita Geo. Venho aqui conversar com você, concurseiro da Polícia Rodoviária Federal. Estou recebendo aí muitas mensagens da galera assim desesperada, falando assim, como eu vou estudar tanta coisa pra prova? E eu tenho que estudar Geopolítica Brasileira, que eu só vi lá no Ensino Médio em Geografia. Eu vou apresentar aqui um método de ensino matador que dá certo pra mim e pode dar certo pra um monte de pessoa. Mas lembrando que cada um tem uma forma de aprender. Aqui é um método que é efetivo pra muita gente. Então assista pra praticar com o nosso curso do gabaritagel.com.br ou as aulas que eu disponibilizo aqui no canal Geografia. Lembro você que você está no canal Referência em Ciências Humanas pra concurso público. Já trabalhamos com o curso da ABIN, trabalhamos com o curso do Barro Branco, da ESA e SPSEX e também pra Diplomacia. Então nós falamos com arcabouço teórico e metodológico afinado com as principais bancas. Dá uma olhadinha na descrição, tem o nosso curso e vamos gabaritar essa prova de Geopolítica Internacional. Vamos pra aula, show de bola! Fala pessoal, tudo bem? Professor G. Azevedo aqui pro canal Geografia. E hoje eu não vou estar trabalhando com conteúdo de geografia com vocês, mas vou estar falando de um tema muito importante que é a organização dos estudos. Um método efetivo que você consiga absorver todo o conteúdo e transmitir numa prova e gabaritar a geografia. Esse método eu vou analisar dentro da perspectiva da geografia, mas pode ser aplicado no direito, na matemática, na história. É um método muito sistemático que você precisa seguir todas as etapas e com certeza você vai conseguir aí absorver todo o conteúdo como eu consigo. Eu aplico esse método aí nos meus estudos e tô sendo aí, né, efetivo aí nas provas que eu participo. Então aqui tá o gráfico, se você quiser copiar eu acho interessante, onde eu divido as quatro etapas do método espiral. Ele se divide em estudo, prática, revisão e análise. Perceba o caminho que você vai percorrer pra completar aí os seus estudos nesse método. Nessa etapa que é o estudo, você precisa ter um projeto. Por que um projeto é importante? Para pra pensar. Hoje você tem uma gama imensa de informação na internet. Você joga lá no Google, conteúdo de geografia, vai aparecer um monte de coisa. E você vai ficar perdido naquela quantidade de informação que tá disponível ali a um clique. Então um projeto pensado por um professor, todo bem esquematizado, de acordo com a banca daquele exame, vai facilitar muito sua vida. Vai dinamizar. Você não vai ter que ficar lá perdido e às vezes escolhendo conteúdo, muitas vezes que não é o correto. Já que não é a sua especialidade. No caso, a geografia. Mas pode ser a matemática, a história, direito, quem for. Aí você tem um projetinho lá, né, de um site, de uma plataforma de ensino, que no caso aqui eu tenho o Gabarita Gel, mas você tem outras aí na internet. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Eu usei como exemplo o conteúdo para o IBGE. Então você tem aqui, ó, cartografia, biomas, espaço agrário, urbanização, divisão política, organização política e população. Você vai pegar o primeiro módulo, lá no Gabarita Gel, tá assim, ó. E aí você vai estudar esse módulo. Como? Assistir as vídeo-aula anotando. Não adianta ficar sentado lá, cruzar as pernas, igual que estiver assistindo um programa de televisão. Não dá certo. Você tem que pegar o seu caderninho e ir lá anotando tudo que eu estiver passando na louça e que eu estiver falando. Estudante anota. Aluno é o sem luz. Fica lá parado, olhando a TV e sendo passivo no processo de ensino e aprendizado. Ao mesmo tempo, como eu falei para vocês, eu estou anotando. Mas eu vou anotar o que, Jean? Faça mapas mentais. Mapas mentais auxilia. Faça resumos. Deixe o conteúdo menor. Por quê? Mas você vai utilizar esse conteúdo nessa etapa aqui que é revisão. Mas calma que ainda não chegamos. Essa etapa aqui é a etapa da prática. É muito importante que você se dedique demais nessa etapa para concluir o seu aprendizado. É aqui que você vai resolver questões. Ah, mas Jean, eu tenho dificuldade de encontrar questões na internet, daquela determinada banca. Aí que entra o projeto. Por isso que é importante você ou assinar uma plataforma, ou um site que te ofereça essas questões. Ou até mesmo criar o seu projeto a partir de uma pesquisa aprofundada no Google, selecionando as questões com o auxílio de algum professor, ou até mesmo em aulas no YouTube. Mas é importante que você tenha o quê? Um projeto. O gabarita gel te facilita essa etapa. Aí você vai praticar em cima de questões. Saio da prática, venho para revisão. Aí aquele material que você criou aqui na parte de estudos vai te auxiliar. Então você vai revisar, 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 revisar. Aí você vai pular para a última parte do nosso ciclo, que é a parte da análise. Você vai pegar as suas questões e você vai ver o que você está errando mais, o que você está errando menos. Aí você vai chegar na parte de análise. É aqui que você vai pegar as suas questões e você vai fazer uma análise. Ah, acertei 10, errei 5, errei 3. O que eu errei mais, o que eu errei menos, por que eu errei? Isso vai te ajudar para continuar o seu caminho para gabarita gel. Aí você vai pegar o segundo bloco. Peguei o segundo bloco, bioma. E vai fazer a mesma dinâmica. O terceiro, espaço agrário. Imagina, quanto tempo eu preciso estudar para completar todo esse ciclo? Uma hora. Como funciona a dinâmica de uma hora de estudos? Eu tenho aqui, 40% você vai dedicar aos estudos. 20% você vai dedicar à prática. 30% à revisão e 10% de análise. Tranquilo? Terminou isso. O outro conteúdo você vai distribuir uma hora por essas porcentagens aqui. Quando você perceber que você está dominando o assunto, na prática você já está resolvendo mais questões, você vai pular para a segunda etapa. E a segunda etapa é diferente. Geralmente a segunda etapa é pós-edital. Porque aí você precisa acelerar o seu aprendizado. Como você vai fazer isso? Em cima de 20% de estudo, olha aqui que importante. 40% de prática de resolução de exercícios, 35% de revisão e 5% de análise. Aí você vai pegar a cartografia de novo, vai aplicar o ciclo, mas em cima dessas porcentagens aqui, em cima de uma hora, tá? Aí você vai estudando cada um dos conteúdos dentro dessa dinâmica do nosso método espiral. Por que o método espiral? Você percebe que você vai estar bem amplo nas análises, quando você vai estar na primeira etapa. E aí já na segunda etapa, você vai afunilando até encontrar o centro, que seria aí o seu aprendizado concluído. Esse método espiral pode ser aplicado em qualquer conteúdo de geografia, em qualquer conteúdo de matemática, física, química. Qual que é a questão que eu, como professor, vou te dar essa dica? Tenha um projeto. O projeto vai dinamizar os seus estudos. Vai te dar clareza naquilo que você está estudando para determinada banca. O Gabaritagel oferece cursos para o IBGE, um curso público. Também nós temos curso para o Enem, para os principais vestibulares de São Paulo, USP, UNESP, UNICAMP e também para a SPSEX. E outros, que é só você entrar na plataforma www.gabaritagel.com.br e entrar em contato conosco, que a gente explica tudo. Aqui embaixo está o meu Instagram. Me adicione e faça pergunta lá no direct sobre o método ou sobre a minha plataforma. Ou, se preferir, manda um e-mail aqui no contato arroba gabaritagel.com.br. E eu espero que você consiga utilizar os seus estudos para dinamizar. Eu sei que isso é dúvida de muitos alunos e o professor Jean Azevedo está aqui para te ajudar. Para cima deles, pessoal, o Gabaritagel. Vamos juntos! Obrigado por assistir!